Música Comunidade russo-governo ato facilita o transporte para a Syra, roda e fila para o município, ato exerce a Syrania direito de voto, banheira acontece e a eleição presidencial segunda volta. Jemen preparando a pacota de informação índia, turma e te acompanhe, Amatok. Música Laurence, a licença de fulomarço Timor-Leste, marcatãn historiofon, nebe, cidadão Timor-Leste, exerce a Syrania direito de voto. Onde hile, presidente de república, periódico riunrua, ronulresinrua, torri riunrua, ronulresinitu. Mãe be, cidadão Barak, maglá constega, participe a eleição presidencial, ou de exerce a Syrania direito de voto. Música Música Tuir dados sucess tai, resista ema nebe, iha ona cartão eleitoral, hamutuk riunrua, ato sualulresin, usi número de fere, nebe, participa, iha lição presidencial, iha sábado, loronça nuluresin siapulang março, tinangne, riunrua atos nenresin, o porcento hitu nuluresin hitu, pontu ruanuluresin nen, mane riun atos toluresin, o porcento limanuluresin ide, pontu limanuluresin nen, enquanto feto, hamutuk riun atos toluresin, o porcento hatnuluresin walu, pontu limanuluresin nen, o de hile, candidato a presidente de república, periódico riunrua, ronuluresin rua, torriunrua, ronuluresin hitu. Mas que no ne, iha liitore samutuk riun atos idarresin latuir votação, iha sábado, loronça nuluresin siapulang março, tinangne. Usi resultado contazen, nebe, fosai, usi estai, candidato a presidente de república, José Manuel Ramos Horta, o número sorteio sanuluresin hat, manan iha primeiro volta, o votos riun atos toluresin, o porcento hatnuluresin nen, pontu limanuluresin walu, no kandidato a presidente de república, Francisco Guterres Luolo, o número sorteio nen, segundo mais votado, o votos riun atos idarresin, o porcento ronuluresin rua, pontu sanuluresin nen. Ema sirenebe la participa votação, besi riun atos rua, inclui comunidade nebe maihusi município, quase atos idarresin, hile e suku kampunga lor, posto administrativo do ngaleixo município dili, la participa e eleição, mas que governo estabeleceu na Centro Votação Paralelo, Hanessan e EGMT Caicoli, acumula eleitor ciro, o município Manatuto, Likiçá, Aileu, Ermera, no Atauru. Centro Votação Paralelo e NAP Comoro, acumula comunidade, o município Ainaru, Bobonaru, Covalima, Manufahi, no Raioa. No IHA Escola Técnica Vocacional Becora, acumula eleitor ciro, o município Bocão, Láuten, no Viqueque. Marcos Obe, no dar estudante até tem, antes ne, nerezista unen e naran iha formato, o de exerce ne direito iha Centro Votação Paralelo e NAP Comoro, mai becida da unen, la exerce ne direito de voto, tamba número cartão eleitoral, o si lista está, la hanessa o cartão eleitoral original. E aí nerezista unen e naran completo e não vai completar o tema, a unha data moros e não vai completar o tema, mai bec salário, iha, o número cartão eleitoral inia, iha, o número cartão 0059 69 42, mai bec, iha, lista de votoção, si ra hackear, 0059 69 43, e nem a xira la facilita a tuto eleição, nem a xingi triste, a xingi, no dar estudante, a xingi, no dar estudante, a xingi, a xingi, tá triste, tamalako noni, hau ne direito. Eliseu da costa, no dar estudante, universidade, iha, dili, hateteng, foi lalaix, ni exerce, onan e direito de voto, iha, município, manatutu, mai bec, banira acontece, fale a eleição, segunda volta, usaba governo, a tu facilita transporte, o ditula, si ra ba mai. Enquanto estudante, rosmenia, da concessão, pereira, iha, a eleição, primeira volta, nila, participe a eleição, iha, município, lauten, tambala, iha, ostan, a tu bano mai. Se acontece na segunda ronda, dico, liu, bota, xera, turamutu, para, foti, detona, idem, aqba, detona, duke, mihalo, a segunda ronda, aterus, a mi ser, navem, ansan, viazem, bota, iho, depois liu, estudante, xira, agora, precisamos, osan, viazem, agora, se va, mac, desastro, matau, insa, pois lá, con tempos, va ser, nisto, balu, va, transporte, la iha, depois, fila, maimus, transporte, la iha, ansan, e, te, jem, pri, tarian san, liu, ba, arerur, 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 sa, atsabe, fen, lai, sa,ine. Osidiri, to, los, palus, han, oras, ni. Debes, amba, ams, ams, eh, hallo, viajem, ta, tambane, simpila, bat, namak, ba, kolendamais, we, mira, ba, amai, mus, presidio, osan, ta, sebele, karek, am, ta,ung, musa, musa, ba, guberna, tu, ne, emas, inema, lah, hallo, viajem, ba, sin, ya, trai, belegalais, vota, ya, di, tamba, ita, hallo, viajem, ba, maimus, presidio, osan, moz, presidio, energino, makas, ba, maimus, beleg, kolem, osan, ya. Jacinto Kelo, notarcizo Punev, cidadão, oikusi, reconhece, la, participa, i, ele, san, presidencial, primeira volta, tambala, resista, naran, i, ha, formato, husi, astanian, odi, participa, i, li, san, i, ha, centro, votação, paralelu. Maibé, cidadão, sira, husu, ba, governo, auto, prepara, transporte, ba, comunidade, oikusi, sira, odi, bele, bat, tu, ir, vota, i, ha, raimurish, fatin. Ami, ne, husi, município, maimai, ami, husi, oikusi, i, ha, ami, atu, lori, ami, le, to, raba, bota, i, ha, centro, vota, saon, sira, i, ha, dil, laran, maibé, emas, sel, ha, fa, ami, atateta, gata, ami, mos, i, ha, direto, para, atu, participa. Maibé, tanda, ami, na transporte, la, i, ha, tu, ba, ami, município, rodi, tu, ir, vota, saon. Então, ami, lakon, ami, direto. Direto, va, votu, i, ha, be, presidencial, i, ha, husu, ba, goberno, co-estado, kriya, sistemi, de, ne, be, ke, dia, atu, ne, be, le, fa, silita, ami. I, da, elisang, i, da, tu, ir, fari, maikari, a, segundu, ronde, ni, ane, be, fa, silita, ami, atu, atu, ne, ami, mos, be, le, zi, se, amini, direto. I, ami, mos, be, le, participa, i, ha, ili, sam, presidencial. Kriya, sistemi, de, ne, be, ke, dia, atu, ne, le, be, le, ha, lo, ami, atrapa, il, tam, ami, ne, buru, kasar. Sam, say, ro, husi, ne, ba, i, kusi, kwa, zam, lakon, it, lori, serasus dolar, la, to. How, nu, dar, el, be, si, da, un, timorong, me, be, how, la, participa, le, sam. Or, zan, tamba, ami, estudante, ne, be, transporte, la, i, ha, ba, ami, la, i, ha. I, da, husi, ba, guberno, atu, ne, i, ha, be, segundu, ronde, diang, atu, be, le, fa, silita, transporte, ba, distrito, e, kusi, se, la, di, kliu, i, ha, be, i, ha, bote, di, ha, lo, be, paralel, di, ha, de, tamba, amba, distrito, mus, am, gasta, tempo, non, us, gasta, osa. Cristiano Oki, nudar, si, da, da, u, ikusi, hateteng, ni, aparte, prontu, partisipe, elisaun, bengira, akontese, elisaun, segundu, volta, may, beh, husu, penitelia, tu, garante, seguranza, ho, máximo, ba, comunidade. Primero, ronde, hau, konsege, da, di, hau, konsege, bota, agora, segundu, ronde, hau, prontu, bota, tan, may, beh, hau, suba, seguranza, ten, ser, mantena, fatin. Tamba, ketta, segundu, ronde, ketta, i, ha, fai, lancian, sa, problema, ruma, karek, ne, hau, suba, guberno, mantena, fatin, seguranza. Chefe, aldeia, zero, tres, anim, fu, ik, aitara, klarang, franzelino, maya, hateteng, comunidade, siranenara, resista, ona, ia, formato, paralelo, mai, beh, beh, hiralori, ba, entrega, i, stai, ia, lorontolu, fulang, marzu, funcionari, husu, stai, nacional, la, simu, ora, zau, kata, tar, de ona. Tamba, chefe, aldeia, ne, husu, ba, goberno, atu, apoia, transporte, roditula, cidadão, idak, idak, fila, ba, município, rode, exerce, siranen, direitu, bagira, acontece, a lição, segunda volta. Atu, atetela, ba, a diração, sira, rotu, li, li, ba, candidatura, sira, agora, a candidatura, na Iruama, avança, ou, insa, homeu, saida, atu, basic, miami, para, nu, ne, ser, ne, pobo, ou, confiança, ganha, ba, siranene, atu, bele, retan, dereito, a facilitação, hanessan, transporte, ruma, para, nu, ne, candidatura, na Iruama, la, bele, depois, sukat, boletim, de boto, li, anglatou. A ita, husu, par, candidatura, na Iruama, cari, ele, saum, haka, tuniba, segundo, ronde, haluk, pavor, paralelo, ser, ne, bema, ou, inita, atinge, inap, a, es, gemte, ho, becora, este, em, becora. O, in, sa, para, candidatura, na Iruama, atu, lori, cidadão, sir, ne, bele, filha, pal, bas, sir, ne, fatig. Paralelo, ne, diak, leu, para. Paralelo, ni, hanghaluk, ma, pobo, balu, mai, kolia, lia, malvado, mus, ami, prontu, simu, deit, tamba, sir, amos, kala, fuan, moras, ma, kodi, ha, sa, i, linguajen, sir, ke, dela, barra, kladun, diak, bami, apeitamos, baita, bot, sir, la, bele, diuk, deit, sir, ha, sa, i, palabras, ne, be, at, miami, ha, sa, imos, palabras, at, net, diga, diga, tohe, te, bot, sir, ne, be, paralelo, diak, liu, maka, ita, proponente, katak, a lista de documento, si, da, ha, lo, mamu, hatete, detenebam, maka, si, da, down, repere, mayu, si, munisipu, ne, be, posto administrativo, ne, be, suku, ne, be, aldeia, ne, be, depois, proponente, ya, observasam, katak, a, niya, residencia, actual, los, duni, kalai, sep, suko, sep, ale, ni, heladu, nene, ni, hume, ne, ita, hatanda, ne, para, la, bela, dipikulta, pobo, bamai. Pobo, balu, ka, antijasmo, lah, limbar, makanesan, akontesimento, atu, ha, kat, maibota, jai, leu, belori. Antijasmo, lah, limbar, ni, ha, kar, kontribuido, ni, ni, amba, pesta, democrático, sa, ito, balu, sue, vida, sue, familia, te, ho, en, la, responsabilidade on. Chefe, aldeia, zero, on, relakan, estela, leis, sumoz, hatone, lamentação, ba, stai, tamba, distribui, formato, baia, suko, sira, limitado, nuné, comunidade, tenki, assai, osan, rassik, rode, fotocopia, formato, husia, stai, ninian, rode, bela, entregue, botoridade, local, ha, foin, lori, baia, resista, i, stai, atu, patisipi, a lição, mai, vi, retempo, a lição, balu, naran, la, i, ria, lista, i, a centro, votação, paralelu. Formato, ne, staka, na rodemai, formato, ne, tu, antemes. Ami, prensa, emane, por exemplo, ha, sa, unia, zero, un, ladung, barak, zero, dois, handung, barak, temes. Formato, ne, lató. O dia, kida, ame, kasai, falam, noção, privado, perhode, fotocopi, falam, la, ame, ru, comandaria, si, non, fotocopi, falam, perhode, bela, facilita, sira. Ha, watu, rekomendado, ba, guverno, li, li, waj, stai, halubu, anti, halubar, barak, nitigba. Formato, ne, fo, barak, nitigba. Se, formato, ne, fo, y, tu, antem, lató, ame, asam, lo, son, privado, perhode, facilita, farmame, comandaria sira. Ha, ho, la, diakran, barucu, tan, comandaria sira, bela fotocopi, buacana, tamo, i, n, va, kriteria, barak. Anta, un, raza, onde, keta, diang, ame, beru, ame, akuntasy, ol, baturumakari, antama, pro, punto, favor, botina, estai, halubu, formato, ne, barak, perlaba, perjudica ame. Hau, la, compreende, servicio estania, ne, formato, ne, sira, magfoma, ame, asam, Vou lhe facilitar para a comunidade. Mas se não for, eu vou lhe atender para o atendimento de votação. Além disso, o jurista Fernando da Costa considera que o órgão eleitoral falha o serviço durante a eleição e que o cidadão Barac participa em eleição presidencial ou que o chefe do Estado de Barai da Né. O jurista não nos considera que o CNA viola o cidadão cidadão de direito e que o voto. Quando eu tenho 17 anos, o que é irão eleitoral e o direito fundamental, consagrado e o leito, na primeira forma de nossa sociedade, é que nós nos fomos вызmos. Que nós nos fomos вызmos. Nós nos fomos вызmos consagrados. Portanto, isso nos ensongos é o voto. Na primeira vez, cada time, eu tenho uma eleição parlamentar, eleição presidencial, Pela primeira vez que acontece, não é? Não é? E você acompanha essa situação desde 2020, não é? Não é? Com o impasse político, não é? Estou ouvindo a eleição da Festa Democracia. A gente tem um lapso de boate. Você não está. Não tem incapacidade para você exercer sua função. E facilmente para você controlar. Porque você não está. E tem que ser bem em linha de coordenação. Tem que ser bem em linha de coordenação. Para você exercer sua função. Controla. A TPE é muito mais que você monta. Não é? A participação é muito mais. O Centro de Votação é muito mais que precisa. A gente vai lá para o município para você votar. Com certeza. Não é? 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 A gente vê que o município é o seu voto. A gente vê que agora a gente vai presa o formulário para que a gente tenha uma totalidade que a gente participa na votação nacional. Uma certeza é que a gente tem. A gente tem que ver. Mas a gente tem que ver. Pessoalmente, a gente não é cidadã ou líder. A gente não tem manipulação política. A gente tem que ver. A gente tem que ver a gente para a gente. A gente tem que ver a democracia. арizado, mas não tem a minha garagem. Tem que ver a gente. A gente tem que ver a gente. Com ins Caroline, basis your트� BC. A gente tem que ver. A gente tem que ver. Então com inscrito que a gente precisa isso. do Estado, onde ele resolve a situação. Mas para que ele se abandona ele, então pode ser saíra-se. No fim, ele sempre consertou para o governo eleito. Ele não é louco. Ele não tem que ser restrição. Quando ele faz o governo, ele tem que ser apoio. Também ele não tem o governo. Se ele é passivo, ele é ativo para que ele coopera, então o resultado saíra-se. Mas o significado é que ele não é culpa de que ele não favorece o governo, que ele não é louco. E a Boatbalo, que é o governo CIDIM, mas a Boatbalo é o governo LOS. Mas agora a pergunta, por volta de 400 mil pessoas lá concernem votos, não é problema, não é? Não precisa estar, ou seja, não precisa publicar deficiência para o público. para o governo Atene. Também saíra-se, mas a Boatbalo é o governo CIDIM, mas a Boatbalo é o governo CIDIM, mas a Boatbalo é a boa vontade, boa fé, não é, não é? Não é problema, não é? Agora, o público, ele compreende essa sangra, pelo menos clareza de situação. Coordenador Nemos, o que se tivesse a participação na B-minus e a eleição presidencial primeira volta? Diretor-Geral e Secretariado Técnico de Administração Eleitoral, Acelino Manuel Branco Rattetem, é marrota o exercício também direito, quando ele acontece a eleição presidencial da segunda volta, está e se aloca inscrição fombe a centro de votação paralelo CIDIM, mas a Boatbalo é o governo CIDIM, mas a Boatbalo é o governo CIDIM, mas a Boatbalo é o governo CIDIM, e o direito de atribuição de cartão eleitoral, mas também exerce o direito de voto até que atinja a idade sanulores em rito. O governo CIDIM é o governo CIDIM, mas o governo CIDIM é o governo CIDIM e o governo CIDIM é o governo CIDIM. você terça nível 16,5% de testabilidade, então aí é進ão que elas tornamということ. Diretor-Geral Resta então está nos clarifica, a participação de rendimentos enца do expertise do mundo CIDIM e B ねia, a participação da participação é em 2017, com também 1,5% de Przyقönosto e na cidade do Brasil. Na eleição do dia 19 de 2022, a taxa de participação sai de 77,26%, embora o CIDA Itaciaré e o Loro Hirabauém carregam mudanças, balo e apuramento nacional, que podem contribuir para o aumento de porcentagem. Na comparação, por volta de 20% de participação, em termos de porcentagem, a taxa de participação, o Bote, o Axle, o Parahô, eles são anteriores de 2016. Por volta de cento e tal mil, 150, cento e tal mil, devemos participar da votação. E aí, lá, a informação, a decisão, o Icos, acontece a segunda volta, para depois, a base legal, o Insato, o Bela, mobiliza recursos, melhora a coordenação, para depois que o ensaio de mobilização para a comunidade de Cira. Mas o que é que a participação é que o órgão eletoral de Cira é a responsabilidade dele. O que é que o ensaio tem que contribuir. Hoje a gente tem que contribuir. O ensaio de informar o bairro da comunidade de Cira e a eleição de Cira. Com certeza, a liderança comunitária de Cira tem que ter apoio. O ensaio informa, o ensaio mobiliza. E, claramente, a bairro da candidatura de Cira tem que ter apoio. O ensaio de mobilização, mobilização de apoio positivo, para depois garantir a participação e também a eleição de Cira. Especialmente, se a segunda volta acontece. Enquanto o CNS é a plenária de liberação, Rodire verifica a acta do município de Cira. O CNS é a verificação de voto nula, se a reivindicar a acta do município de Cira. Também provisoriamente, a voto nula atingir o nascimento de Cira. O CNS é a verificação de voto nula, se a reivindicar a acta do município de Cira. O CNS é a verificação de Cira. E a decisão final pode decidir se a reivindicar a acta do município de Cira. E a decisão presidencial Cira. A reivindicar a acta do município de Cira. O CNS é a possibilidade de citar a segunda volta, e a candidatos vai conseguir votar 50% nula. E a decisão de Cira, se a reivindicar a acta do município de Cira. Obrigado.